O Raul Seixas, eu conheci na verdade, num show que eu fui fazer em Salvador, a banda que ia me acompanhar não pôde tocar, e o empresário local, Carlos Silva, chamou uma banda local, e apareceu lá um magrinho falante, e realmente me acompanharam e acompanharam muito bem, sabiam todas as músicas, fiquei assim abismado, porque eles conheciam realmente o trabalho, né, e tocavam Beatles, e tocavam isso, e o magrinho era falante e tal. Quando terminou o show, eu fiz um convite para eles irem para o Rio de Janeiro, porque eu tinha o meu programa Grande Parada, e eu falei, olha, vocês indo lá que eu vou fazer o possível para que vocês apareçam, tudo mais, etc. E foi o que aconteceu, pouco tempo depois eles foram para o Rio de Janeiro, e passaram a ser a minha banda de apoio, portanto o Raul Seixas Panteras foi a minha banda de apoio durante algum tempo, mas a minha grande atuação com o Raul foi exatamente na pressão que eu fiz em cima do seu Evandro, que era o nosso produtor, Evandro era o produtor do Roberto da Vanda Erleia, Renato Seus Luquepes, Lenny Lilian, os Vips, todo aquele pessoal, os jovens, enfim, foi praticamente o homem que deu o start da coisa da Jovem Guarda. Então, eu consegui, depois de muito tempo, fazer com que o seu Evandro permitisse que o Raul produzisse um disco meu, e foi o que aconteceu, depois de eu gravar uma música dele, ele chamava Tudo Que É Bom Dura Pouco. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida... E durante esse tempo ele foi contratado pela CBS para ser produtor. Aí, Raul quis cantar no festival, o seu Evandro interpretou aquilo mal, disse que ali ele era produtor e que ele preferia continuar com ele como produtor, e o Raul acabou indo para Polidisc, se não me engano, Poligrã, e foi lá que ele gravou O Ouro de Tolo e deu o start do grande Raul Seixas. Essa lenda que é hoje, um homem que já morreu há 20 anos, ou pouco mais de 20 anos, e na realidade até hoje é querido por todo o público. E foi um grande amigo meu, meu compadre, beleza. Inclusive, Raul me deu um grande sucesso que foi Doce Doce Amor, que é uma música que ele fez em parceria com Mauro Motta, que até hoje é um dos meus maiores sucessos. E só não gravei, não gravei Medo da Chuva, que foi um dos grandes sucessos do Raul. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Porque eu, na época, era cheio de preconceitos e realmente paguei por isso. Porque falava da igreja, do padre, isso, aquilo, eu não queria mexer com essas coisas. E acabei não gravando a música, que poderia ser um sucesso meu. Mas acabou sendo um sucesso do meu compadre e muito bem feito. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. E aí